Gente, é oficial, o INSS fez um anúncio e pegou todos de surpresa. Vocês sabiam que a revisão pente-fina do INSS poderia não acontecer? Exatamente isso tudo devido a uma medida que foi anunciada e começa a valer nessa terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Você já sabia dessa situação? Você já sabia? Deixe aqui nos comentários e não esquece de compartilhar. É algo bom? Sim, de certa forma é bom, mas também nós temos que colocar para vocês aqui uma realidade dura e que realmente vem através dessa informação que eu vou compartilhar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Quero agradecer o carinho de todos e de todas que me acompanham sempre para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E não esqueçam de compartilhar as informações desse canal para estar ajudando as demais pessoas. Vou trazer aqui uma reportagem exclusiva sobre uma prorrogação do INSS iniciada em 21 de julho do ano passado e que acabaria nessa terça-feira, dia 13 de agosto de 2024 e é fundamental para cumprir o principal objetivo do governo. O principal objetivo do governo é ser bonzinho e acabar com a fila? Não. Nesse momento é economizar dinheiro cortando pagamentos. E aqui fica o aviso de quem esteve presente e acompanhou os pentefinos de 2009, de 2017, de 2016, 2017, o governo Michel Temer e também o governo Bolsonaro em 2019, que cortou mais de 150 mil pagamentos. Exatamente a única solução nesses casos em que os funcionários do INSS e médicos espíritos negam benefícios e ganham para isso, ganham um bônus extra para trabalhar além da meta do horário normal de trabalho, de suas funções. A única solução, infelizmente, algumas pessoas de boa fé, quando perdem seus benefícios, ainda insistem em fazer o recurso no próprio INSS. Tem uma medida do governo até aqui que eles vão colocar para vocês, o projeto pacifica, falando que eles vão fazer acordos. Esses acordos não servem para quem não passar no pente fino. Esses acordos têm uma lista, eu vou trazer para vocês, de quem vai se beneficiar com esses acordos. E são pouquíssimas pessoas, parece algo de bom, mas na realidade o governo vai estar economizando. Assim como fez com a TestMed, que as pessoas disseram, Ah, o governo está dando benefícios sem perícia? Isso não é verdade, as pessoas se iludiram. Na realidade, elas recebiam temporariamente, o governo economizava não pagando atrasados. Então, tudo isso também para não pagar atrasados. A justiça não vai ter acordos em relação a isso, em relação ao pente fino. E você que cai no pente fino, tem grandes chances de ser prejudicado, devido a essa correria, a cobrança muito grande para que apresente-se os resultados. O funcionário do INSS, o médico-perito, prefere negar do que ser cobrado lá na frente de não ter feito o seu serviço. Então, a justiça sempre foi, para quem conhece e realmente trabalha aqui há mais de 10, 15, 20 anos, assim como eu, e conhece a situação. O único conselho que eu tenho que dar para vocês, procure um especialista na sua cidade. Cuidado com o advogado de internet. Agora vai aparecer bastante gente no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, enfim. Facebook, pessoal, querendo o quê? Visualização. Muito cuidado, eles vão oferecer serviços, sai fora disso. É você que deve procurar o advogado na sua cidade, na sua região. Espero que você tenha chegado até aqui. Compartilhe no Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, essa informação para as pessoas buscarem na dúvida. corre atrás de um advogado especialista para estar ajudando, tá? Você que deve buscar isso. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, lembrando que você escreve nas redes sociais com responsabilidade, pode e deve chegar até as nossas autoridades. Então, vou aguardar a sua participação. Gratidão sempre a cada um de vocês que estão aqui nesse canal. Somos mais de 1 milhão, 150 mil inscritos já. Pessoas que recebem informações para correr atrás de seus direitos. O que eu vou trazer para vocês aqui é o real interesse do governo. O governo quer, na realidade, fazer o quê? Diminuir a fila? Talvez. Mas o principal foco é economia. Nós temos hoje, para o INSS que já teve mais de 40 mil funcionários, hoje tem apenas menos da metade, são 19 mil, 15 mil trabalhando e apenas 4 mil nas análises. É impossível fazer um pente fino. Então, muita gente vai perder o seu benefício e a justiça vai ser a única maneira de recuperar. Como eu disse, algumas pessoas de boa fé ainda insistem no INSS para fazer recursos. Mas se o INSS já negou, não tem jeito. A justiça é a única maneira de corrigir os erros. A justiça está aqui presente para corrigir os erros do INSS. Então, o trabalho de um profissional especializado, um advogado, nesse momento, vai ser essencial para tirar dúvidas e para lutar pelos seus direitos. Vamos lá. O que acontece? Então, como que eles vão conseguir? Em meio à greve que nós temos agora, no mês de agosto, em meio aos problemas de fila, como eles vão fazer um pente fino no INSS? É impossível. Tanto é que o BPC Luas, o Amparo Social do INSS, não vai no INSS em 2024. Vai apenas na assistência social. O único grupo que vai fazer agora pente fino é auxílio-doença. Então, portanto, somente auxílio-doença tem pente fino. Como que é esse pente fino? No programa de revisão? Não, programa de prorrogação de benefícios. Não sei se vocês notaram. Antes de mandar as cartas para as pessoas que recebem auxílio-doença serem convocadas, chamadas para fazer perícia médica, eles vão começar primeiro aquele pessoal que estava recebendo prorrogação automática. Esses são os primeiros a serem... Não precisa nem chamar o cidadão. Ele já tem ali o dia para acabar o benefício. Então, automaticamente, ele se coloca no pente fino. Ele vai estar agendando a sua perícia médica. Então, o pente fino começa pela prorrogação do benefício de auxílio-doença. As pessoas vão lá para estar fazendo aí a sua prorrogação. Já é o primeiro pente fino. BPC Luas por incapacidade, pessoas com deficiência, não têm pente fino em 2024. Pode ser que tenham em 2025. Aposentados por invalidez, não têm pente fino em 2024. Mais tempo para esses dois grupos. E também, olha, um grupo que pensou que estava de fora, uma conquista do governo Bolsonaro, quem recebe auxílio-acidente também passa por pente fino. Pode passar por revisão. O governo não citou esses grupos, por enquanto, ali está quietinho. Nem vamos falar sobre esse assunto. Vai que o governo lembra disso. Então, auxílio-acidente, prepara a documentação médica também para surpresas futuras. Vamos lá, continuando aqui. É impossível, com tão poucos funcionários, na análise, apenas 4 mil, fazer pente fino nesse momento. Os médicos peritos, que eram mais de 6 mil, hoje são 3 mil, sendo que apenas mil e poucos ali trabalham ativamente. Chega quase 2 mil que trabalham e nem todos estão também nessa questão. Então, como vai acontecer, então? Se não tem funcionário. Ah, mas vai ter perícia? Sim, porque os médicos peritos não estão em greve. Mas são em número pouco programa de enfrentamento à fila do INSS. Então, aquilo que você achava é uma ajuda? Sim, é uma ajuda. Ajudou a diminuir a fila? Olha, o que ajudou a diminuir a fila foi o teste médio, né? O auxílio-doença sem perícia médica presencial. Mas tudo bem, é uma ajuda? Sim. Então, a única maneira de fazer o pente fino do INSS é com o programa de enfrentamento à fila da Previdência. Vamos lá, o Instituto Nacional de Seguro Social informou que há uma prorrogação do programa de enfrentamento à fila até novembro de 2024. Então, não tem programa de enfrentamento à fila mais para 2025, como era alertado ali, a não ser que o governo faça alguma coisa. Conforme autorizado pela lei 14.724, no ano de 2023, o programa começou em 21 de julho de 2023, portanto, já tem um ano, e tinha previsão inicial de acabar, ser encerrado, agora na terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. O principal objetivo do programa era reduzir as longas filas de espera por serviços do INSS. A decisão de estender o prazo foi tomada após a constatação de que, mesmo com os esforços realizados até agora, ainda existe uma significativa demanda reprimida, grande número de pessoas na fila. Então, a prorrogação foi autorizada devido à necessidade de garantir todas as pessoas que tenham acesso a serviços adequados. Com a prorrogação, o programa deve continuar funcionando em plena capacidade até novembro de 2024. Então, os principais pontos da extensão impactam os beneficiários do INSS, sim. Então, por que o programa é necessário? A prorrogação, segundo o governo, se tornou crucial devido ao grande número de pedidos represados. Mesmo com o avanço das demandas, continua alto e tempos de espera longos na fila do INSS. Então, vamos entender as decisões por trás desses motivos? Ninguém quer falar, mas o pente fino é uma realidade. É impossível de fazer o pente fino sem pagar a hora extra para médicos, peritos e funcionários do INSS. Mas vamos lá, o que eles colocam? Aumenta na demanda. Nós temos um milhão de pedidos todos os meses. Com o envelhecimento da população, o número de pedidos de aposentadoria e outros benefícios do INSS cresceu significativamente. Segundo ponto que o governo coloca, capacidade limitada. A estrutura do INSS tem enfrentado dificuldade de lidar com o número crescente de pedidos. Terceiro, eficiência. O programa tem mostrado resultados positivos na redução das filas, mas precisa mais tempo para alcançar todos que estão na fila de espera do INSS. Eles não falam, mas na lei, se quiser, tem a lei, vocês podem consultar, tem a lei e na lei fala. Revisão. O programa de enfrentamento à fila da Previdência Social foi concebido para acelerar o atendimento aos cidadãos, mas dentro da lei fala sobre revisão. Quais os principais mecanismos de funcionamento do programa? Contratação temporária, reforço de equipes de atendimento com contratação de funcionários temporários, automação de processo e implementação de sistemas de automação para agilizar, tornar mais rápido a análise e aprovação de benefícios. Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de ateste médio, doença sem perícia médica. Centros de atendimento, criação de novos pontos de atendimento e descentralização dos serviços, diminuir a sobrecarga das unidades existentes. O programa, lá no governo, o Bolsonaro falava, vamos colocar o INSS no shopping, na praça. Não deu certo. Mas o que eles estão fazendo? Parcerias. Então vai lá na prefeitura, aquela cidade que não tem INSS, fala, olha, coloca um posto de atendimento, vamos treinar até o pessoal, na realidade ele vai se comunicar com o INSS. Então na realidade quando você vai lá é como se você entrasse no meu INSS, você não sabe mexer, o cara que tem mais entendimento, foi treinado, vai entrar no meu INSS para você, só isso. Então não mudou nada. E parcerias, acordos públicos e privados para facilitar o acesso a serviços. Como eu disse a vocês, eles contratam funcionários e dão estudo para eles para usar o meu INSS para você, só isso. O que esperar nos próximos meses? A expectativa é de que até novembro desse ano o INSS consiga reduzir consideravelmente o tempo de espera no atendimento e durante esse período os cidadãos devem continuar observando algumas mudanças e melhorias. beneficiários podem esperar por um atendimento mais rápido e eficiente à medida que os processos sejam otimizados e novos recursos sejam disponibilizados. As orientações são para que os solicitantes continuem acompanhando suas solicitações pelo site meu INSS por meios de canais de atendimento. Resumindo, não vá até o INSS que vai atrapalhar eles fazer o pente fino. Em resumo, a prorrogação do programa de enfrentamento à fila do INSS é uma medida necessária para garantir todos os cidadãos que tenham acesso a benefícios de forma mais rápida e eficiente e é claro eu espero que vocês continuem seguindo aqui para eu trazer orientações para vocês correrem e atualizarem as suas informações junto ao INSS porque eles vão conseguir fazer o pente fino sim devido ao programa de enfrentamento à fila do INSS como eu disse para vocês com exclusividade saiu no jornal Valor Econômico o INSS Instituto Nacional do Seguro Social já solicitou a prorrogação do programa de enfrentamento à fila da Previdência até novembro apurou o valor o programa iniciado em 21 de julho do ano passado acabaria na próxima ou melhor na terça-feira agora dia 13 de agosto a lei 14.724 2023 permite a prorrogação por mais três meses vamos lá será que acaba o programa de enfrentamento e como fica o pente fino nas aposentadorias por invalidez BPC LOS por incapacidade auxílio acidente em 2025 se o INSS não tem condições e capacidade vamos lá podemos ter surpresas aí em breve então continue acompanhando os vídeos aqui do canal para se tornarem atualizados sempre sempre e é claro compartilhem essas informações nas suas redes sociais no seu facebook na sua lista de amigos do whatsapp para ajudar outras pessoas se você tiver alguma dúvida eu vou aguardar aqui não é inscrito não é inscrito é de graça esse programa informativo que eu vejo todos os dias aqui você não paga absolutamente nada inscreva-se agora ative o sininho das notificações que Deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser então abre teu olho aí programa de enfrentamento à fila para fazer pente fino e aí